Holofotes voltados para o novo coronavírus, mas assim como a doença, a dengue também pode levar à morte e deixar sequelas. Em querência, os casos registrados neste ano foram relativamente baixos, mas os cuidados não podem deixar de ser tomados ou até mesmo ignorados, é o que afirma o coordenador da Vigilância Ambiental, Sidney Zonta. Assim, a dengue, graças a Deus, levando em consideração que a gente está em momento de pandemia, a gente tem números bastante baixos de casos. A nossa preocupação é assim, o foco existe e existe muito, então assim, não dá para a gente fechar os olhos para um problema que a gente sabe que é grave, que a dengue também mata, a gente teve aí 15 óbitos no ano passado no estado de Mato Grosso e assim, a dengue, como as outras arboviroses, que seriam a chikungunya e a zika vírus, são doenças que também podem trazer sérios problemas de saúde aí, deixar sequelas, inclusive como está deixando aí o problema do Covid. Então assim, é claro, é o momento de a gente tentar fazer o controle aí do Covid, de cuidar das pessoas, mas não é o momento de relaxar dentro das nossas casas, porque é lá que mora o perigo e é um perigo visível. Não é como o Covid que a gente não vê o vírus. O mosquitinho está aí, está voando, tem muito, a cidade está infestada, não só do mosquito vetor, das arboviroses, como aquela muriçoca comum que vem à noite incomodar. O coordenador ressalta que o motivo para tantos mosquitos pode ser explicado pela falta de cuidados básicos nas residências. Tudo por quê? Porque às vezes a gente relaxa e deixa a nossa fossa destapada, sem um cap, sem um cano, fossas esburacadas, porque os calangos, aqueles calanguinhos verdes, geralmente eles tendem a esburacar para caçar a barata. Então assim, são probleminhas que a gente pode ir resolvendo no dia a dia. Tem gente que fala assim, ah, estou de quarentena, mas estou de quarentena em casa, não está sentindo nada e tal. O que custa dar uma ajeitadinha no quintal? Então a gente tem um costume, o povo tem um costume de se apegar muito a coisas supérfluas que não precisava estar no quintal. Resto de madeira que os cupins já comeram tudo, está lá jogado no quintal. Ainda vai lá e põe uma lona por cima, chove, acumula água e um bocado de outros utensílios, recipientes que formam criadores do vetor. Então assim, março e abril seriam o pico dos casos de dengue no estado de Mato Grosso. Todo ano foi assim, esse ano graças a Deus a gente tem aí esses números bem baixos, são só quatro notificações no ano todo. Então assim, isso é muito bom no ano todo que eu falo de janeiro até a presente data. Quintal Limpo também espanta outros problemas como a presença de animais peçunhentos. A gente elimina outros insetos também, que possam, né, aranha, escorpião, enfim, outras coisas, deixando o quintal limpinho. Então assim, dengue, gente, não se brinca, é um problema sério, é uma doença séria, as outras arboviroses também, a zika, a chikungunya. Então assim, é importante fazer o controle dessas doenças. Sidney ainda alerta, o aumento dos números de dengue neste momento seria catastrófico e poderia causar um colapso na área da saúde. Voltando novamente, estamos em momento de pandemia, mas assim, já pensou se começar das duas coisas ao mesmo tempo? Dengue e covid, os sintomas são parecidos, né, febre, dores, enfim, se confunde muito, o colapso na saúde estaria escrito, né. Então assim, é um problema que a gente, eu acho que tem que cooperar e cada um fazer a sua parte. Isso não é uma coisa só do setor saúde, né, isso é uma coisa de cada um cuidar da sua, do seu próprio quintal, do seu terreno, não deixar mato crescer. Tem tanto terreno baldio aí que o mato já está passando por cima do muro do vizinho. Então assim, é um problema sério isso. Lá no meio sempre vai ter algum recipiente que acumula água, enfim, são hábitos que a gente precisa aos poucos ir mudando e deixar a nossa cidade mais bonita também. E para quem pensa que a ameaça da dengue ronda apenas a zona urbana, está enganado. A gente está preocupado com a questão no Brasil Novo, no Coutinho e no Pingo d'Água, porque a gente fez lá essa semana, semana passada no Brasil Novo e no Coutinho, e antes de ontem a gente fez no Pingo d'Água e a gente encontrou uma imensidade de focos. Como lá é longe, não tem aquela limpeza urbana adequada como deveria ter ainda, então assim, a gente está bastante preocupado, porque a gente já teve anos anteriores em que deu uma pequena epidemia de casos de dengue dentro desses povoados. Então assim, um só mosquito ele é capaz de fazer um estrago imenso, porque o lugar é pequenininho, entendeu? Então assim, e é importante também nesses lugares se fazer uma limpeza, cada um cuidar do seu quintal. E nesses lugares a gente vê muito lixo, muita sujeira, muito pneu jogado, então assim, lonas, tudo isso acaba acumulando água. E mesmo parando de chover agora, essas águas vão ficar por um bom período até ela evaporar. Então o criadouro ele fica lá, o foco ele fica lá e acaba sendo um problema seríssimo aí de saúde pública, com certeza, né? Porque se vem acontecer os casos, vai trazer problema não só para a comunidade, mas para o município todo, enfim.